Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Alice Speed e hoje pessoal estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo de Ark Aberration Primitivo. E hoje pessoal eu vou fazer aqui umas coisas para poder eu ir lá na Floresta Azul, pessoal, para poder eu começar a fazer minha casa lá. Finalmente gente, meu cabelo já cresceu, minhas madeixas aqui estão lindas, maravilhosas, olha só gente. Já faz muito tempo que eu não uso esse corte romântico, hein? O corte está bem bonito. Bem, vamos lá fazer as coisas, eu estou aqui com um tom de cor no inventário para fazer. As fundações que eu preciso. Eu ainda não tenho uma ideia assim do que eu vou fazer para a minha casa. Eu pensei que vai ser uma casa arredondada. Mas não sei gente. Eu vou fazendo assim, eu vou decidir o que eu vou fazer ali, o que é melhor fazer. Quero fazer uma casa diferente. Eu vou precisar de muita madeira. No modo primitivo eu não me lembro se tem a serra elétrica. Eu acho que não tem. Tenho que fazer o teste depois para ver se tem. Tenho que ver. Será que já está pronta as madeiras? É, já tenho umas prontas. Mas eu preciso de muito mais. Muito mais madeira. Bota madeira que eu vou precisar, hein? Para fazer a casa. Pronto, eu estou fazendo aqui umas coisas. Para começar. Eu faço uma casa com a fundação. Não sei gente, como é que eu vou fazer. Não sei se eu faço ela arredondada ou quadrada mesmo. Eu vou fazer umas coisas assim. Tem que ver. Essa aqui eu dei uma aumentada na casa. Aumentei. Aumentei. E ainda tenho que aumentar mais ainda. Essa casa aqui, gente, eu tive uma ideia muito boa. Muito boa mesmo do que eu vou fazer. Essa minha casa aqui dessa ilha vai ficar show de bola. Essa aqui vai ser a minha casa principal. Vou deixar essa aqui sendo a minha casa principal. A que eu vou fazer lá na Floresta Azul vai ser para... Para... Quando eu for para lá e tal, se eu tiver muita coisa, eu vou fazer lá. Eu acabei gostando, gente, bastante de ficar aqui. É assim, gente. O arco tem muito lugar bonito para fazer casa. Você não consegue ficar só num lugar só. E o primeiro lugar que a gente faz da casa, a gente nunca esquece. Eu e a minha mãe, a gente... Eu acho que... A gente não tem, assim... Não. Parece que tem um mapa ou outro. Que a gente tem uma casa só. Não, peraí. Eu acho que tem uma coisa ou outra. São alguns. Alguns que a gente tem uma casa só no mapa. Mas, ultimamente, a gente anda fazendo muitas. Faz uma casa aqui, encontra outro lugar bonito. Faz casa lá também. Ou então faz um acampamento muito chique. Muito lindo, maravilhoso. Porque o lugar é top. Enfim. A gente vai fazendo assim, vai fazendo assim, vai fazendo assim. Não tem como a gente não fazer. Aqui no arco tem muito lugar top. A gente vê um lugar lindo, maravilhoso. Aí a gente não resiste. Quer fazer uma casa ou então pelo menos o acampamento. Agora vamos lá que eu encontrei, gente. Uma descida. E eu achei também uma cachoeira aqui. Que pode ser legal. É fazer uma casa. Eu vou fazendo por aqui. Por enquanto. Se eu mudar de ideia, eu vou pra outro lugar. Mas se bem que ali eu acho que é bem legal, viu? É logo no início da floresta azul. Bem no comecinho mesmo. E olha, eu acho que vai ficar top, viu? Uma casa ali. Ó, é logo aqui. Mas por aqui assim tem que tomar cuidado. Porque tem uns raptor por aqui. Não fala aí. Olha só um sem vergonha aqui. E outros sem vergonha. Eles agora se atreveram a atacar o meu abacate. Poxa, ele não pode não atacar o abacate. Oxi. Meu bicho é de moral. É moral do menino. Chega, sai rebolando. Só no Charmin. Vou aumentar o dano. O abacate até dança. Tem ali um outro. Outro Spinossauro ali. Tem dois aqui em linha. Melhor andar ligeiro. Epa, completão Carquinos aqui. É a desse ideia aqui. Eu acabei, na verdade, foi andando mais do que eu precisava. Ó. É que eu podia ter vindo por aqui. Mas aí eu não me liguei. Mas pronto, já chegamos. O lugar que eu pensei é logo aqui. Pera aí. Deixa eu ver. Não é aqui não. É, não é aqui não. Caiu aqui um Carquinos. Atrás de mim, Carquino, cobra. Minha nossa, que é isso? O Carquinos, ele já quer briga com o abacate. E ele tá perdendo. Eu nem sei dizer se ele tá perdendo pra mim ou se é pra cobra. Bom, agora ele perdeu pra mim. Minha cobra aqui também. Mata a cobra. Pronto, meu abacate já tem até nível pra upar. É aqui, ó. E eu até me esqueci de um lugar bem escondidinho, ó. Aqui. Pronto, gente. Chegamos. É só passar por aqui, assim, com cuidado pra não cair com o abacate. E tem aqui um basilisco. Eu não me lembro de ter um basilisco aqui quando eu cheguei. E, ó, gente. Já coloquei aqui a fundação de penhasco. Tô pensando em colocar mais um. E é aqui o lugar que eu pensei. em fazer a minha casa, ó. Eu achei aqui muito bonito. Tem foda queda d'água aqui, logo do lado da minha casa. Nossa, quanta carne. Ó, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês com muito cuidado ali, né. Pra mim não... Tá valendo. Aí lá embaixo. Vamos colocar aqui a outra fundação. Eu só não sei nem que eu coloco ela. E o que ver. Eu acho que é melhor eu esperar ver se tem a moto passar. Vamos experimento colocar aqui. Não, aqui não tá querendo pegar. Aqui, ó. Não quer pegar. Não quer pegar. A fundação. Melhor plataforma. Opa, peraí. Ela pegou aqui. Aqui, ó. Cadê? Coloca de novo. Ah, peraí. Aqui. Aqui, assim, ó. É. Tá bom aqui. Apenas não tem que colocar aqui. Pronto, consegui. É, mais ou menos. Aqui. É. Acho que aqui, assim. Vai ficar bom. Onde? Acho que eu vou deixar, viu, assim. Pronto, coloquei. Hum. Hum. Vai ficar bem interessante, hein. Essa casa. Olha. Que vista. Gente. Que lindo. Muito lindo mesmo. Esse lugar é bem pintado. Agora. Eu não coloquei um bocinho na abacaxi. Acho que eu deixei no alimentar. Pronto. Meu cachorro não vai dar pra lá. Olha. Que lugar, hein. Rapaz. Eu acho que aqui tá bom, viu. Eu tenho que tomar cuidado agora. Tenho que tomar em casa. Pronto. Consegui fazer a manobra aqui direito. Tem que tirar o lezo, só. Eita, rapaz. No primitivo, não sei se tem. Pirolela com motor. Eu acho que não, hein. Tô esquecida. Mas eu acho que não tem. Ou seja, desceu, desceu. Para subir é só a pé ou então com o animal. Ou com o gancho. Só assim para subir de novo. E ó, pessoal. A entrada é bem escondidinha. Eu gostei bastante daqui. Eu acho que eu vou dar uma explorada, viu. Aqui antes de ir para casa. Opa! Olha só o meu vizinho. Não. Todo lugar que eu vou morar sempre tem um vizinho assim. Carnívoro. Eu não vou nem chegar perto desse bicho, porque senão a briga está séria. Tem alguma coisa ali. É um rock drake? É um rock drake? Tem um rock drake aqui. Outro vizinho. Nossa, aqui é um lugar bem perigoso, hein. Olha, gente. A cabritinha não. Vamos salvar. Pronto. Salvei a cabritinha. Nossa, gente. Que bonitinha. Que gracinha. Aqui tem um monte de cabritinha. Que gracinha de menina. Olha, gente. Ai, galera. Eu vou dar uma cabritinha depois. Olha só que linda. Ai, gente. Eu vou dar uma depois. Eu acho elas muito lindas. Muito maravilhosas. Eu acho que eu vou precisar de semente. Eu vou ver. Depois o que eu vou precisar. Ó, gente. Já tem uma logo aqui. Eu vou ver logo o que cá pede. Não, cabritinha. Puts. Foi cair justo lá embaixo. Bom, pessoal. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se vocês tiverem gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar aí o seu joinha. Que ajuda bastante aqui no canal. Compartilhe o canal, os vídeos com os seus amigos. Com os familiares. Chama todo mundo pra cá. Pra tá se inscrevendo. Pra tá ajudando o canal a crescer. Se você for novo por aqui. Seja muito bem-vindo. Já se inscreve. Ative o sininho. Tá bom? Pra não perder nenhum vídeo novo. Bom. Comentem também o que vocês acharam do vídeo. O que vocês... É... Querem que eu faça. Deixem sugestões de vídeos. Também. Bom. Grande beijo. Grande abraço. E tchau, pessoal. Fui.